Quarta-feira, 15 de janeiro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Em Belforrocho, moradores do Xangrilá sofrem com os constantes alagamentos. Entra água na casa da minha filha, ela já perdeu tudo. Eu sou morador aqui de mais de 20 anos e todos esses tempos a gente sofre com o mesmo problema. Ruas estão esburacadas no Jardim Gramacho, em Caxias. É daí pra pior, ninguém resolve nada. Mas está chegando agora o ano eleitoral, a gente vai saber dar resposta a esse povo, diretamente que eles merecem. E você vai ver também, um valão vem causando problemas aos moradores de Nova Iguaçu. Quando enche, alaga tudo. É um desespero, a gente fica sem saber o que fazer dentro de casa, eu tenho quatro crianças pequenas. Isso e muito mais a partir de agora, o Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro. E mais uma vez, como sempre, sobre a indispensável proteção de Deus, o nosso programa de hoje está no ar. Vamos começar o programa. Antes de começar propriamente dito o programa, quero parabenizar o povo de Nova Iguaçu. Hoje é dia do aniversário de Nova Iguaçu. 187 anos. Tem toda uma festividade, todo ano tem, né? Missa solene. Nós já mostramos aqui vários anos, várias vezes, como as promessas se repetem, independente de qual for o governante. Sempre as coisas que saem da boca do administrador da cidade, do prefeito da cidade. São sempre coisas maravilhosas, positivas. Aí é que, sinceramente, cansei, né? Todo ano a gente ouve o cara falando a mesma coisa. Não basta na campanha eleitoral, que conta um montão de mentira pra gente? Aí contar também mentira no dia do aniversário da cidade. Na missa solene, aí já é demais, né? Aí desistimos de ir. Mas fica aqui o registro dos 187 anos da cidade de Nova Iguaçu, aqui na nossa Baixada Fluminense. Olha só, gente, a reportagem que nós vamos mostrar agora, o Aécio Lobão esteve em Belfor Roxo, lá no bairro Xangrilá. Olha, a rua Tancredo Neves é uma rua que está precisando muito da presença do poder público. Mas não está precisando muito agora, não. Está precisando muito há muito tempo. Põe na tela a constatação do Aécio Lobão. Mauro Vasconcelos, você lembra do presidente Tancredo Neves? Então, ele foi homenageado com o nome de uma rua, aqui no bairro Xangrilá, na cidade de Belfor Roxo. Mas olha, essa homenagem está meio complicada de fazer, porque olha o estado da rua Tancredo Neves. Os moradores chamaram a nossa equipe, por isso que eu estou aqui. Hoje, mais uma vez, Mauro, olha só, um tempo com sol bonito, calor, não está chovendo, mas olha a rua como é que está. Não temos saneamento básico, não temos água potável, tudo aqui a gente depende de nós próprios, porque os governantes não fazem nada pela gente aqui. E a gente sofreu muito com a enchente, invade as casas, a gente perdemos tudo, entendeu? Fora doença, né, que tem às vezes pessoas que ficam doentes. Nas últimas chuvas da semana passada, diversos moradores tiveram sua casa invadida pelas águas. Entra água na casa da minha filha, ela já perdeu tudo, toda chuva que está, ela perde tudo. A casa, ela fez até uma mureta aqui para tentar impedir que a água entre, mas não adiantou. A água, a quantidade de água foi tão grande que superou essa mureta e a gente vê como é que está, olha só. Ainda está aí o estrago, foi semana passada, ainda tem um pouco de água aí. E olha só, Mauro, a gente tem que andar até com cautela, porque ainda está com lama, está bem escorregadinho o piso. Nossa Senegrafe, vamos mostrar o que tem aqui de móveis ainda. Está perdido, parte de baixo dessa rec aqui está todo estourado por causa de umidade, né? Muita coisa já foi jogada fora, a gente vê que a casa está praticamente vazia. Olha, quero a cozinha, ainda está com água ali, pelo menos um dedo de água. E a população vem sofrendo, Mauro. Felipe, como é que faz para ir para o trabalho em dia de chuva? Ah, é muito complicado, cara. Não só para ir, para voltar também é complicado. Às vezes para voltar, chega aqui com água na cintura e tem que arrumar um jeito de passar. A gente acaba escorregando, quase caindo, sujando roupa, mas a gente tenta fazer o quê? A gente vê aí, todo ano é aquela coisa de promessa, promessa, promessa e eles nunca resolvem. Mauro, sabe aquele óleo de peroba que você tem aí no cenário do programa? Pelo jeito vai ter que comprar um pote maior, um galão de 20 litros pelo menos, porque olha, tem muita cara de pau nessas prefeituras, no governo em geral da Baixada Fluminense. Estou aqui com o Alexandre, que está relatando para a gente que esse ano, lembrando, né? É ano de eleição, aí eles costumam aparecer por aqui. É, com certeza todos fazem a mesma coisa, né? Chega a época de eleição aqui, todo mundo aparece querendo voto, falando que vai resolver o problema. Só que isso já é um problema antigo, né? Eu sou morador aqui de mais de 20 anos e todos esses tempos a gente sofre com o mesmo problema. Eu mesmo tive que agora arcar com a responsabilidade grande sem ter, tive que fazer uma obra grandiosa na minha casa, porque a última chuva que deu eu perdi tudo, né? Então eu tive que me refazer de novo, né? Para poder ter um pouco de conforto. Mas acaba tirando o nosso ir e vir, né? O nosso direito de ir e vir justamente por causa desse problema. Mauro, além da rua Tancredo Neves, outra rua que sofre muito aqui em Xangrelá, é a rua Manuel Mendes. Olha só, além de todos os problemas que a gente já relatou, tem esse valão que acaba transbordando em dia de chuva e trazendo mais problema à população. A gente está vendo aqui, ó, que ele está com bastante mato. Os próprios moradores acabam fazendo uma manutenção, mas com suas possibilidades, né, Mauro? Tirando um pouco do mato. Mas logo, logo, na primeira chuva que acontece, o mato volta. E qualquer chuva, Mauro, disse praticamente qualquer chuva mais fraca que seja, acaba fazendo a água desse valão transbordar. Abaixa dois, três minutinhos de chuva para poder a rua inundar. Casas, tudo a encher. E eu sou prova viva de perder, já perdi muitas coisas dentro do meu lar. Guarda-roupa, estante. Tive que sair da minha própria casa para morar de aluguel, entendeu? Só para poder dar uma aterrada na casa. Para poder voltar, né, para a enchente não inundar tudo na minha casa e eu perder mais coisas. E é isso aí, ó, não temos iluminação na rua. Tem que fazer uma semana de sol para poder secar, para a gente passar. Não tem outro meio, lado, da gente passar aqui. Tem que passar por dentro. Quem tem bota vai passar de bota. Quem está descalço vai passar descalço, entendeu? E essa situação, essa situação que nós vivemos na rua manualmente. Para onde a gente olha é assim, ó. Buracos, lama, esgoto a céu aberto. Não tem calçada, Mauro, ó. População tem que enfrentar isso aqui, ó. No seu dia a dia, desviando de lama. Mais uma vez, Mauro, hoje o tempo está bom. Dia de chuva, não tem como desviar. A população acaba enfrentando isso 24 horas por dia. Mais uma vez, Mauro, fala baixada, vem aqui fazer um pedido à Prefeitura de Belfor Roxo. Mais uma vez, que venha olhar aqui pelo bairro Xangrilá. Eu faço um convite, Mauro, chega aqui. Faço um convite ao prefeito Vaguinho. Venha aqui passar uma semana na casa de algum morador aqui em Xangrilá. Venha viver o que o seu eleitor vive 24 horas por dia. É ruim de ir, hein? Aí, nós falando todo dia aqui, eles não vão não, vão não. Sabe quando é que eles vão aparecer por aí? Pertinho da eleição. Agora na campanha eleitoral. Aí vão renovar aquelas conversas fiadas de sempre, vão falar que vão fazer, que não foi possível, que não veio recurso, que o governo federal, que o governo do estado prometeu, mas não mandou. Tudo foi outro, outro, outro. E você, que mora em Belfor Roxo, meu amigo, minha amiga, principalmente que vota em Belfor Roxo, vai acreditar na história dele e ele vai acabar se reelegendo. Então é bom prestar atenção se é isso mesmo que você que mora e que vota em Belfor Roxo quer. Se for isso, tudo bem. Sabe que o Vaguinho pode se reeleger ou alguém indicado por ele, caso ele não seja candidato. Tem um boato lá em Belfor Roxo que o candidato vai ser, ele vai renunciar, para poder, a dona Daniela do Vaguinho, que é deputada federal, que você também aí de Xangrilá não tem visto mais. Você tem visto. A deputada federal eleita, por vocês, pelo povo de Belfor Roxo, foi eleita muito bem votada, uma das mais bem votadas do estado. É deputada federal, mas sumiu, desapareceu. E aí, se acreditar nessa conversa fiada, vão acabar reelegendo o Vaguinho. Mas sabe que serão mais quatro anos. Ou busquem nova opção. Então, existem várias opções de candidatos a prefeito em Belfor Roxo, como existem em todos os municípios. Só depende de você, viu gente? Nós temos falado bastante aqui da questão da falta d'água e da água possivelmente contaminada, fornecida pela CEDAI. E depois de 15 dias, a gente vem pedindo aqui para o presidente da CEDAI botar a cara. Aí, 15 dias depois, hoje, ele resolveu dar uma entrevista coletiva. O Hélio Cabral. Aí deu lá, ficou nítido que ele não entende porcaria nenhuma do que está fazendo lá. Não entende, não entende. Cadê ele? Tem ele aqui. Aí, os jornalistas lá, na entrevista, pediram para ele beber água. Perguntaram se ele bebe água da CEDAI. Ele falou aqui, ó. Estou bebendo água da CEDAI. A água que o presidente da CEDAI, fecha aqui nele um pouquinho, aqui. A água que ele está bebendo, nitidamente, não é a água mandada para a gente aqui da Baixada, nem para a Zona Oeste. Não é a mesma água que o povo tem sentido mau cheiro, porque não está nem com o cara que está com sentido mau cheiro, né? Olha lá. E nem a limpidez da água. Aquilo ali está claro, está bem parecido. Está claro não que eu não... Está bem parecido com água mineral, hein? Vai lá que é água perre. Que aí o jornalista pediu, se eu não bebo água da CEDAI. Inclusive, eu, na minha casa, bebo água da CEDAI. Para, 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 para. Fala a verdade, ô Hélio. Hélio Cabral, fala a verdade. Não fica contando essa história para a gente, né? Não tem mais bobo a acreditar. Você sumiu 15 dias. Aqui. Você sumiu 15 dias. Há 15 dias, todos, todos procuram por você. Para botar a cara. Para fazer um meia-culpa. Para falar a verdade com a população. Fala a verdade, irmão. Não precisa contar mentira. Não precisa contar histórias. Como se nós, todos nós, toda a população, fôssemos idiotas. Por que que, ao começar a entrevista, a primeira coisa que o presidente da CEDAI fez foi pedir desculpas? Se a água está boa. Se ele bebe, olha que água maravilhosa. Você está bebendo água maravilhosa. Se não tem problema nenhum, está pedindo desculpa por quê? Não é uma contradição isso? Já começou pedindo desculpas. Ué. Então, já que pediu desculpas, diga por que está pedindo desculpas. Porque tem deficiência. Porque teve problema. Porque isso foi equipamento. Ou foi tal de alga. Ou foi não sei o quê. Mas fala a verdade. Não fica contando história, não. Se não tem problema nenhum, por que que zonerou o cara lá do Guandu? Que também não é totalmente culpado. São muitas pessoas culpadas. E outra coisa. O presidente da CEDAI, esse que você está vendo aí, também mentiu para todos nós. Quando disse que está há um ano lá na CEDAI. Não é verdade. Os últimos quatro anos, fora esse ano, quatro anos do governo Cabral, do governo Pesão, ele foi o diretor administrativo financeiro da CEDAI na época do presidente Jorge Briand. Como é que pode? Falou que está chegando agora, que não entende nada. Eu estou apenas um ano. Não, 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 não. E outra coisa, lá na CEDAI, tudo sempre foi decidido por um colegiado. O presidente e a diretoria da empresa. Não vem contar história, não. Não vem contar mentira para mim, não. Que eu conheço muito bem. Desde a época lá do Wagner-Victor. Desde a época do Wagner-Victor, que as decisões são tomadas pelo presidente, mas com a diretoria junto. É um colegiado. Se o senhor hoje implantou o sistema de resolver sozinho, também não pode dizer que não conhecia a CEDAI. O senhor não sabe o funcionamento, não sabe gerenciar, não sabe comandar, não sabe dirigir. Agora, uma coisa que o senhor sabe, presidente, é mentir. Porque sempre foi, há muito tempo, pelo menos nos últimos quatro anos, antes desse ano que correu agora, 19, foi diretor administrativo da CEDAI. Administrativo e financeiro. Quer dizer, toda gestão administrativa era com ele. Toda gestão financeira de recebimento e pagamento também era com ele. Então não pode dizer que é um estranho no ninho. Não vem com essa não, tá? Para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom de jogar. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí bebendo essa água aí, deixa aí. Deixa ele bebendo a água perreia dele. O Roberto, que mora em Nova Iguaçu, diz o seguinte, ó. O presidente da CEDAI, olha ele dizendo aí. Aí, presidente, é contigo, ó. O Roberto. Falou na entrevista que a água está própria para consumo. É o que ele falou, a água está boa. Então não tem que precisar fazer nada, só continuar mandando essa água. A água está boa. Esta fala seria mais tranquilizadora se ele pegasse um copo com água de algum morador da Baixada e bebesse. Boa, Roberto. Dar entrevista bebendo água mineral é mole, tá vendo? O povão não acredita que isso aí é água da CEDAI. O professor Sérgio, eu sempre estou assistindo o Fala Baixada, o programa, e tenho um apreço muito grande pelo senhor. É um ótimo jornalista e apresentador. Parabéns. Obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado. A Célia, de Duque de Caxias, diz o seguinte, vocês estão de parabéns, estão escraxando mesmo e preciso escraxar mais. Nossa Duque de Caxias está uma vergonha. Olha o que diz a Célia. Nós não temos prefeito. Esse ano ele vai voltar na rua, beijando as pessoas com aquela cara de falso. É o que a Célia pensa do atual prefeito de Duque de Caxias, o Austin Reis. Ah, é. Gustavo está me dizendo aqui que o Garçone tem uma matéria agora de Duque de Caxias. É a próxima matéria. Aguenta aí que já vou mostrar. O Fernando, aqui da cidade do Rio de Janeiro, gostaria de parabenizar pelas matérias de segunda-feira do Fala Baixada. Uma delas foi sobre a água. Obrigado, diz o Fernando. Obrigado, nós. Obrigado também, viu, Fernando? O Eduardo Costa, de Mesquita. Grande Eduardo Costa. A matéria de segunda-feira sobre a água ficou excelente. Obrigado, Eduardo Costa. Um grande abraço para você. E o Rafael, de Belfor Roxo, diz o seguinte, a CEDAI não dá conta de resolver todos os problemas na maioria das cidades. Isso é fato, hein? O Rafael está falando um negócio sério aqui. Não dá conta. A CEDAI não dá conta. Simplesmente. Você não acha, ele me perguntando, que deveria ter uma CEDAI na Baixada? Uma CEDAI só para atender a Baixada? Com o presidente, diretoria, etc? Uma boa. Um núcleo com alguém responsável e com sensibilidade para resolver os problemas da nossa gente, diz o Rafael. Gostaria de ganhar uma capa do Motorola Moto E6 Plus. Aproveitou para pedir a capa, vou mandar para evidenciar. Essa ideia aqui do Rafael é excelente. Ter uma diretoria, não sei se é uma CEDAI só para a Baixada, mas ter diretoria, não uma superintendência, com autonomia na Baixada, já que a água, a captação da água é feita na Baixada Fluminense. Você que está na Zona Sul bebendo água, sabe que a água vem da Baixada. Está bebendo na Zona Oeste, está bebendo em boa parte do nosso estado, pelo menos na região metropolitana toda, é a água captada nos mananciais da Baixada Fluminense. e tratada no Guandu. Esse Guandu que está aí e o pessoal está querendo nos esconder, não quer falar. Ali do lado do diretor do presidente da cidade tinha um cara que é diretor e que não entende nada. Se deixasse o cara falar ia dar uma lambança danada. Estava ali só para compor. Governador Witzel, eu quero agradecer pela sua interferência. Nós pedimos aqui, muita gente pediu. Ele estava no exterior, está voltando de férias hoje ou amanhã e interferiu para que o presidente falasse, mostrasse a cara. No Twitter do governador, ele diz que é inadmissível, palavras do governador Wilson Witzel, é inadmissível o que está acontecendo com o fornecimento d'água da CEDAI aos moradores do Rio de Janeiro. Acho que o governador está certo. A reportagem agora é do Garçone. Márcio Garçone, está aqui, olha. Cadê ele? Rua Francisco Portela e Rua Caramuru, no Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Falamos de Duque de Caxias? Olha a buraqueira que está lá. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, hoje o Fala Baixada, chegando aqui no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. E fomos chamados pelos moradores, através do WhatsApp que está aparecendo no vídeo, a respeito da buracada. É, Mauro, essa é a palavra. A buracada que existe nas ruas Francisco Portela e também na rua Caramuru. E aí, a gente não consegue entender o porquê da demora, Mauro, da Prefeitura, da Secretaria de Obras, de Mantenção, vir aqui e fazer recapiamento do asfalto, Mauro, ou então para pelo menos dar uma melhorada. Eu vou conversar com os moradores, eles que nos chamaram, para que eles possam mostrar a revolta deles, Mauro. Porque ninguém consegue entender a demora da Prefeitura em resolver esse problema. Aqui, Mauro, está vindo aqui uma linha de ônibus que vai em direção ao Duque de Caxias. Olha lá, para você ver a dificuldade que o ônibus vai ter com esses buracos aqui. Tudo bem? É difícil trafegar numa rua cheia de buracos, não é verdade? Complicado, complicado. Buracos fora fora aí. Moradores que tampam aí com cascalho, mas fora isso tem que passar dentro do buraco. Infelizmente. Já está acima de tempo, né? Já, tem um tempinho bom já. Tempinho bom. Quando eles fazem, eles fazem o paliativo, né? Nenhum que eles fazem o certo, né? Eles deviam fazer o certo para os moradores ficarem mais tranquilos, mas infelizmente isso aqui nunca vai ter jeito. Prefeitura, município, estado, eles vão ser sempre dessa forma. Mas está chegando agora o ano eleitoral, a gente vai saber dar resposta a esse povo diretamente, que eles merecem. Eu fico me perguntando, Mauro, onde está a Secretaria de Obras, de manutenção, para não fazer, ou se não fizer um novo asfalto, mas pelo menos para recapiar. Você vê que a revolta dos moradores, eu vou entrevistar mais um aqui agora, Mauro, e mostrar, cuidado com a lama aqui, para o senhor não pisar na lama aqui, e mostrar a revolta em relação aos buracos da Francisco Portela e da Caramuru. Olha só, a gente já está há meses, 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 aqui, olha o buraco aí, como é que ele está aí? Cheio de buraco, a rua foi para vocês Portela. Entendeu? Cheio de buraco, a rua foi para vocês Portela. Olha, já pedimos a prefeitura, não resolveu nada. Vamos lá pedir, não resolveu nada. Fala, vou fazer, vou fazer. Passou Natal, passou ano novo, está aí, olha. Como é que vocês veem aí, olha. Está vendo aí? Olha aí. Gostei de ver aí, o buraco que tem aí. Está vendo? A gente está vendo aí, Mauro, até a dificuldade das pessoas, aqui está a senhora com um carrinho aqui de bebê. A situação aqui é horrorosa. Já é bastante tempo. Bastante tempo. É daí para pior, ninguém resolve nada. Está vendo, Mauro? Viu a palavra da moradora, Mauro? É daí para pior. Ninguém aqui resolve nada, Mauro. Mais ônibus aí passando, Mauro. O que a gente percebe, Mauro, você viu nas imagens aí do ônibus passando, que essa região aqui de Jardim Gramacho, me parece que a prefeitura demora a vir aqui para resolver problemas como esse aqui, Mauro. Que é um problema que a Secretaria de Manutenção, de obras, poderia vir aqui pegar essas ruas próximas aqui. Francisco Portela, Caramuru, e também as ruas da região de Gramacho. Vamos aguardar, então, Mauro, uma posição da prefeitura e da Secretaria de Obras aqui nas ruas, no entorno do bar Jardim Gramacho. Vamos ficar aguardando a posição deles. Segue o chute de Fala Baixada, segue daí, Mauro Vasconcelos. O vovão está sofrendo demais, né? Lá no Jardim Gramacho e em muitos outros bairros da cidade de Duque de Caxias. Espero que o prefeito, o Austin Reis, acorde, né? E ande de carro lá. Ele passeia muito de helicóptero para mostrar aos empresários, as áreas que estão disponíveis para levar a empresa. É positivo isso. Aí é positivo. Está tudo bem. Mas desce um pouco, anda de carro, vai lá no Jardim Gramacho, dá uma olhada e manda recapear, né? Tapar os buracos, né? Brincadeira, ô Austin. Ouça os moradores. Ouça os moradores. Brincadeira isso. Nós temos dois zapes aqui, ó. O primeiro, a prefeitura faz obra de saneamento na Rua Lídia. Agora os moradores pedem a ligação de água da CEDAI na Chatuba, final de zap 1674. Pera aí um pouquinho. E aqui no outro, uma fila para comprar água em supermercado na Ilha do Governador. Aí. Aí, para comprar água lá na terra do Wagner Victor, ex-presidente da CEDAI. Final de zap 6822. Vamos ver isso aqui primeiro. A prefeitura veio trocar cano, trocar manilha, fazer a ligação de esgoto da rua. Mas gostaria de solicitar a CEDAI que viesse fazer a ligação dos moradores, porque os moradores estão sem água e nós não temos como fazer a ligação de água. Então, precisamos da ajuda da CEDAI para socorrer o povo da Rua Lídia 756. A CEDAI está quebrando para colocar os canos, para colocar manilha e fazer a ligação de esgoto, porque o esgoto está céu aberto. E nós precisamos dessa ligação de água. Eles fazem o saneamento, a prefeitura não se entende com a CEDAI, não falam a mesma linguagem. Daqui a pouco vem a CEDAI, quebra tudo de novo e a prefeitura não repõe. Ou o contrário, a CEDAI já fez e a prefeitura não fez. Vamos mostrar outro zap aqui. Esse é da Ilha do Governador. Vamos lá. Olha bem, nunca imaginei que íamos ver isso no nosso mundo. Eu estou aqui no Mundial da Cacuia, vim pegar água aqui. Olha a fila para pegar água, esperando água. Olha no corredor. O povo esperando a água. Aqui na Ilha do Governador. Olha a água, olha a água. Viu o transtorno? O povo está sofrendo demais. Isso aí é lá na Ilha do Governador. Fila para quando a água chegar, esperando chegar a água. Aí vem esse presidente da CEDAI, que vai contar a história para outra. Vamos fazer o nosso intervalo? Rapidinho nós vamos voltar, tá? Vamos mostrar, entre outras coisas, várias matérias. Um valão que causa sérios transtornos, sabe aonde? Na cidade de Nova Iguaçu. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo. Qualidade de ensino. Excelência nas instalações. Responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Mais algumas mensagens aqui. O Paulo Sá de Nilópolis está mandando um abraço para a gente. Aí, valeu Paulo. Um grande abraço para você também. O Salvador mora em Campos dos Goitacazes. Nós temos uma grande audiência em Campos. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aí. Maldo Vasconcelos, um abraço. Admiro o trabalho que você e sua equipe fazem pelo povo da Baixada. Continue assim e terá gratidão do povo humilde. É isso que interessa. Que não tem o respeito que merece. É isso aí. Aí tem aqui o Marcelo. Aqui da cidade do Rio de Janeiro. O Marcelo está dizendo o seguinte. Esses prefeitos de todo o Brasil têm que ser presos. O Marcelo. Todos, é isso? A ideia do Marcelo é prender todo mundo. São cinco mil e pouco, hein? Não tem vaga, irmão. Não tem vaga. Não tem que prender só os pilantras. Não é para prender todo mundo. Mas tudo bem. É a opinião do Marcelo, tá? Eles não fazem nada. Moram em Santíssimo e as ruas estão esburacadas. Está na branca com Crivella. Só tem vereadores e prefeitos safados. Eita, Lelê. Fazem promessa e ninguém, nenhum deles cumpre. Isso é verdade. É Michael ou Michael? Michael, Michael. É Michael ou Michael? De Nova Iguaçu. Sou ouvinte desse programa há 25 anos. Diz o Michael. Esse programa mostra a verdade do povo da Baixada Fluminense, como sofrem com o poder público. É verdade. É muito descaso com a população. Maldon Vasconcelos é um grande apresentador. Obrigado. Fala a realidade que o povo sofre. Sou grande fã. Quero pedir uma capa do celular do Fala Baixada. Valeu, Michael. Vou mandar. Modelo Samsung A20. Um grande abraço para todos vocês. Para você também, viu? Para o povão de Nova Iguaçu. Hoje é aniversário aí da nossa cidade de Nova Iguaçu. 187 anos, né? Eu nasci em Nova Iguaçu. Tu nasceu também, Michel? Nova Iguaçu. O Sebastião, também do Rio de Janeiro. Eu acho uma falta de respeito, uma falta de comprometimento das nossas autoridades. A gente está passando por esse problema de água e isso é uma covardia com a população que confiou nessas pessoas que estão aí no poder. Olha isso. É inadmissível. Todo mundo paga essa água e paga caro. O serviço da CEDAI é horrível, principalmente no meu bairro, Pavuna. Aqui o atendimento é muito ruim. Olha só, nós temos agora outra reportagem aqui. que eu quero chamar aqui na estrada D, no bairro Carmarie, em Nova Iguaçu. Tem um valão lá todo ferrado. A reportagem é do Luiz Felipe Rodrigues. Estamos no verão, final de tarde, a gente olha para o céu. A nuvem preta, que causa tantos transtornos. E aqui na rua D, não é diferente. Esse valão aqui ao nosso lado, ele transborda e alaga a rua e a casa das pessoas. Inclusive, há relato de que pessoas já morreram aqui durante uma enchente. Quatro anos atrás teve morte. O secretário de defesa civil esteve aqui. Eu falei, mas você não é capaz de vir aqui discutir sobre isso. Você é defesa civil. E quem tem que vir é o secretário de obra, já que vai fazer alguma coisa na ponte. Como você pode ver, a ponte está sem o guarda-rei. E aí, quer dizer, quando enche, alaga tudo. Quer dizer, a prefeitura não faz nada. Pode ver que está tudo alagado. O povo também tem culpa, que joga lixo no valão. Mas a prefeitura não faz nada. Na minha casa, lá enche. Vai quase um metro de água dentro do quintal. Porque a prefeitura nunca fez nada aqui. Só promete. Esse valão aqui vem de lá para cá. Então transborda aqui. Está entupido isso aqui. Quem limpe isso aqui sou eu. Até ali, ó. Mas agora eu estou doente, não posso entrar aqui dentro mais. Olha aqui como é que eu estou. Ó. Ó. Está super gosse. Aí eu vou fazer o quê? Isso é por causa de água suja? Essa água suja aí que a gente passa ali por dentro do quintal, tem que passar. Alaga tudo. É um desespero. A gente fica sem saber o que fazer dentro de casa. Eu tenho quatro crianças pequenas. E entra a água. A gente tem que cercar a rua de um lado e do outro para poder os carros não passar. O carro joga água dentro da minha casa. A gente já não tem mais garagem. A garagem foi interditada devido à água que vem muita. A minha casa aqui nós colocamos essa contenção de ferro para poder não passar. E mesmo assim o meu quintal enche muito porque vem a água do valão. O valão enche. Então ele estorna a água toda para o lado da nossa casa. E aqui é a parte mais baixa. Então a minha casa é a mais atingida, como vocês estão vendo aí. Todas elas têm calçada alta. A minha aqui não tem. E a gente sofre muito. É muito difícil. Carrega tudo. E há pouco tempo desse o rapaz puxou a arma para o meu filho aqui. Porque meu filho pediu para ele não passar, não passar com o carro. Ele botou a pistola para fora. Falou, quer que eu passe ou não quer? Eu pedi, pedi, moço, pelo amor de Deus, desculpa, pode ir embora, pode ir embora. Porque eles ficam insistindo em passar com o carro e joga água dentro da minha casa. A gente sofre ameaça de arma de bandido. Eu não sei o que é que ele é, ou polícia, ou bandido. Eu sei que ele puxou a arma para o meu filho. E a gente fica sem saber o que fazer. É móvel que já foi perdido. Eu já perdi móveis dentro da minha casa. E tem criança pequena. Tenho minha neta de seis meses. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Contamina a nossa água. Porque a gente também tem água de poço. O quintal enche todo. Joga água para dentro do meu poço artesiano. E foi uma situação muito triste e muito difícil. Aí eles vêm pedir o voto. Que voto é esse? Quem é que está prejudicando isso? É o povo? Não. É vocês mesmos que pedem o voto. Votem vocês e vocês não vêm fazer nada. Peço aos governadores, a todos, que tenham coração e dão uma melhora para o nosso bairro. O povão sofre demais, né? Agora, aqui, o que eu gosto mais aqui do nosso Fala Baixada, que aqui o povão desabafa. Aqui não tem coisa combinada. Ali o Luiz Felipe Rodrigues conversando com os moradores e o povão desabafando, falando o que sente. Aqui não tem resposta escrita, preparada. Nossa, eu vou te perguntar isso e você vai responder isso. Não, 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 não. Aqui nós mostramos o que a nossa lente enxerga, você vê. Por isso que o nosso compromisso é com o povão. Tá certo? Aí, vamos direto à rua Paulo de Fronten, no bairro Chacrinha, Duque de Caxias. Tem risco de doenças por lá. A constatação é do Márcio Garçoni, direto de Duque de Caxias. Vamos lá. Mauro Vasconcelos, o Fala Baixada chegando aqui no bairro Chacrinha, em Duque de Caxias. Recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp. Os moradores reclamam do seguinte, um terreno completamente abandonado, apesar de estar com o portão fechado, esse terreno não tem manutenção do dono. Esse terreno traz, Mauro, para a população diversas doenças. Por quê? Caramujos africanos aqui, além de ratos e outros insetos. Quando chove, aqui ficou uma comissão de frente de caramujos africanos, mosquito da dengue, tá entendendo? Água parada aqui, poça de... bacia de água parada. Tem moradores aqui que já pegou dengue, chucungunha. Aí o nosso vereador aqui, ele colabora com a gente fazendo a limpeza ali. Qual o nome dele? É, seu Beto. Mas os moradores vêm e tacam a lixa ali, tacam a lixa ali. Isso está prejudicando todos os moradores aqui dentro. O dono desse terreno aqui, ele já apareceu aqui e se ele apareceu, o que ele fala para vocês? Não, ele tinha aparecido aqui e mandou fazer esse muro e botou o portão, só que ele sumiu. Ele sumiu, ninguém sabe dele. Eu já fui na prefeitura, já procurei por ele. Se alguém sabesse dele, ninguém sabe dele. Os caramujos, eles sobem as paredes aqui e os moradores passam encurralados aqui com medo de pegar uma doença. Como vocês podem ver a condições do muro, os entulhos que se encontram dentro do terreno estão estufando o muro para o lado de cá, a ponto de cair acima de alguém. A gente já revestimos esse muro em duas vezes, mas parece que não adianta, devido da chuva, devido dos maus tratos, do abandono e sem falar nos mosquitos. Barato que não se conta. Além da reclamação desse abandono aqui do terreno, que prejudica os moradores aqui do bairro Chacrinha, tem também a falta de água. É, a CEDAI veio aqui, cavou tudinho, botou a encanação nova, mas água a gente não temos. E aí, Mauro, eles ficam assim, revoltados com essa situação. É isso, Mauro. Segue o estudo de Palavachada, segue daí, Mauro Vasconcelos. Tá largado, né? O estado do Rio tá na frente. Acho que é campeão de dengue, hein? Agora a preocupação que tá vindo aí é com o mosquito da dengue, da chikungunha. Ó, vamos prestar atenção. Um terreno desse aí, largado, como está, abandonado, é um foco gigantesco de mosquito. A Prefeitura de Duque de Caxias, se tivesse um pouco de respeito com o povo da Chacrinha, o prefeito mandava uma equipe lá, preparava tudo e, pô, desapropriava e fazia ali uma bela de uma área de lazer pro povo, né? Dá pra fazer, limpar o terreno todo, desapropria e depois o dono que se vire lá na justiça, pede uma emissão de posse e vai lá e o cara vai ter que limpar. Ou então notifica primeiro pra ver se o cara resolve limpar o terreno direito, né? É muito triste isso, tá? Já que nós estamos em Duque de Caxias, vamos falar da TREU. É uma empresa de ônibus, uma das maiores da nossa Baixada Fluminense. A TREU está oferecendo vagas pra emprego, cadê? Põe na tela aí, onde é que tá? Aqui, a TREU, mecânico diesel com experiência em ônibus e caminhão, oito vagas, hein, gente? Aqui, oito vagas. Tem mais? Cadê? Eletricista de auto com experiência em ônibus ou caminhão. Motoristas masculino e feminino, trinta vagas. Hã? Olha só, trinta vagas pra motorista, tem mais, vamos lá. Eletricista predial com bastante experiência. Uma vaga, você que é eletricista, vai na TREU. Aqui. Outro. Vambora? Rodovia Rio Magé, 877, Vila Maria Helena, Duque de Caxias. Logo no começo, dali da Rio Magé. Então, comparecer na próxima segunda ou terça-feira, feira a partir das oito da manhã. Você tá procurando emprego? Tem emprego pra você lá na TREU. Olha só, gente, dois zaps. Um poste caído na Avenida Ponte Preta, Ibirapitanga, em Itaguaí. Final de zap, 43, 49. Tá na tela, olha aí, isso aí, Itaguaí. Tem outro aqui, ó. Morador indignado com alagamento na Rua das Pitangas, Itaúna, Saquarema. Olha como tá ali, Saquarema, hein. Final de zap, 28, 57. Vou mostrar primeiro esse aqui de Itaguaí. Põe na tela. É o descaso da Light aí, ó. Poxa, quase caindo. A Light não tá uma providência. É Light, hein. Itaguaí. Alô, Light, resolve aí. Ô, resolve. Manda uma equipe lá. Uma conta vocês mandam direitinho. Se não pagar a conta de energia, vocês pá, cortam. Agora manda lá uma equipe. Dá jeito nisso aí. Alô, Light. Eu digo sempre aqui, só depois que a desgraça acontece é que a autoridade aparece. Vai esperar acontecer uma desgraça? Igual aconteceu lá com aquela Enel. Os dois meninos que morreram lá, um de quatorze e dois anos. Hum. É lá, hein, Light. Aqui. Solta essa aqui. Todas as águas da Vila Amar, Oceânica, Marisco, Tatuí, vem tudo pra aqui, ó. Vem tudo pra Rua da Pitanga. Mas o meu IPTU veio de 10 mil. Papagalha da Pausada. Aqui, ó. Muito obrigado mesmo pela senhora prefeita. Pela aqui, ó. A rua que vocês não deram, ó. Eu tô revendo agora meu voto, hein. Porque não é sacanagem não, tá? Vocês fizeram ruas sem águas fluviais, sem ligar pra lugar nenhum. Meteram asfalto na rua pra nada ali, ó. Muito obrigado, Mandela Pérez. Show de 500 mil de Anitta. E aqui é a rua das Pitagas, assim, ó. Obrigado, prefeita. Vai gastar 500 mil de show de Anitta com as ruas tudo uma merda. Tudo não tem pra onde ir, cara. Isso é brincadeira. Falta de respeito. O cidadão que paga o imposto em dia. Show de 500 mil de Anitta pra isso aqui? Pra isso aqui? Tá vendo aí? O povo tá reclamando com razão, né? E aí faz o show da Anitta. O show é legal. Mas gastou meio milhão de reais, segundo o morador, né? Segundo o morador. Aí, mas não consegue resolver o problema ali de drenagem das ruas direito, né? E o povo só se ferrando. Ele tem toda a razão. E nós, ó aqui, nós não estamos com a prefeita, com o prefeito, com o vereador, com o nada. Nós estamos com o povão. O povão tem toda a razão. Obrigado por ter mandado o zap pra aqui. Todos dois. Tanto o poste quanto esse alagamento. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Deixa aí. Deixa na tela. A Bruna mora em São Gonçalo. Alô, Bruna. A CEDAI e o prefeito de São Gonçalo têm uma coisa em comum. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Aí, aí. Ai, meu Deus. A CEDAI é a pior empresa do Rio de Janeiro, se não for a pior do Brasil, diz a Bruna. E eu também quero minha capa do celular, viu, Mauro? Meu celular é o Samsung J4. Tá bom, Bruna? Vamos mandar fazer. Aí, Mari. Não sei se é em Mari ou em Mari. Mari, 9, igual a sua. A situação da água é realmente uma vergonha. Olha só. Mas, infelizmente, isso aqui é Brasil. Também existe o problema da conta de luz. A minha conta foi mais de 300 reais. De consumo, foi cerca de 100. O resto foi só imposto. Isso é roubo, diz a Imari. Ou Imari. A Evelyn, de Mesquita. Alô, Evelyn. A CEDAI não faz nada para resolver essa água que está vindo com cheiro e gosto horroroso. Tá vendo aí? Não, fez. O presidente falou que não... Tá boa a potabilidade. Acreditou naquele presidente? Não dá para acreditar. Não duvido nada que daqui a um tempo o povo da Baixada vá sofrer sequelas dessa água suja que a CEDAI manda para o povo. Olha o alerta da Evelyn, mora em Mesquita. O José de Nova Iguaçu diz o seguinte, os cariocas têm que tomar uma atitude em relação ao problema da água da CEDAI. Se ele for parar, se qualquer pessoa vai parar no hospital, pega os recibos dos gastos com medicamento e processa a companhia. É uma ideia, hein? Não está errado não aqui o José. O Paulo Roberto diz o seguinte, esse Hélio Cabral, presidente da CEDAI, trabalhou na barragem da Samarco em Mariana. Olha isso, trabalhou na barragem da Samarco, olha onde é que ele veio. É mais ligado à área financeira e não tem compromisso real com a qualidade da água. O negócio dele é só investimento em relação com investidores. Olha o cara, esse conhece, esse Paulo Roberto, hein? Esse conhece, estou vendo aqui que conhece. Então, gente, se o governador nomeou presidente da CEDAI, um cara que não entende de água, era melhor ter deixado ele onde ele esteve nos últimos quatro anos, como diretor administrativo financeiro, que é o que ele sabe fazer, ele era o financeiro lá da Samarco. Não é que ele foi responsável pela queda da barragem, pelaquela mortandade toda. Mas se ele for um mau gestor, ele pode estar colocando a vida da gente em risco também. É bom pensar nisso. O Ronaldo de Duque de Caxias, a água aqui de Vila Leopoldina e Jardim Leal também está suja. E a Alessandra, que mora no Rio de Janeiro, amo assistir o Fala Baixada. Diz ela, sou da Zona Norte, bairro de Olaria. Aqui a água também está fedida. Já troquei o filtro duas vezes só neste mês, diz a Alessandra. Triste, não é, Alessandra? Quero agradecer o prestígio da sua companhia, de todos que estão assistindo e acompanhando o nosso Fala Baixada. Vamos a mais um intervalo e rapidamente a gente volta. Tecnologia Atendimento Fará blindagem Satisfação do cliente Segurança para a sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia a serviço da vida Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário Pioneirismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social e consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Gente, olha só, eu quero fazer aqui uma retificação não, porque em alguns momentos, lá em razão de matérias feitas por nossas equipes em Belfort Roxo, Eu tenho feito comentários a respeito do secretário de obras, Merri Daichon Na verdade, essa parte da secretaria de obras não é a que cuida das ruas Para mim, em todos os municípios, a secretaria de obras é que cuida das ruas, do saneamento, da falta de drenagem, pavimentação Não, não, em Belfort Roxo, como tem muitas secretarias, o prefeito desmembrou Aí trouxe o Merri Daichon, que é um profissional da área, né? Para cuidar de creches, de escolas e tal Quero fazer essa retificação, porque eu tive com ele ali na Casa Alemão, semana agora, que dia foi? Acho que foi sexta-feira, não, foi segunda-feira Foi segunda-feira E aí ele me fez, me esclareceu isso, viu, Merri? Então, está feito o esclarecimento Aí, um grande abraço para você E vê se ajuda lá, Belfort Roxo, a melhorar, né? Porque esse seu prefeito, né? Seu prefeito não, prefeito de todos lá de Belfort Roxo Pelo amor de Deus, ele está muito diferente do prefeito vaguinho Da época que começou o governo Então, triste demais essa finalização, esse último ano do governo Se ele não melhorar, sabe o que vai acontecer com ele? Nada! Ele vai continuar sendo vaguinho E o povão de Belfort Roxo vai continuar se ferrando Infelizmente, é isso Quero mandar um abraço também aqui, ó Superprofissional Sapataria Pé-Quente Quero mandar um abraço para o Edivaldo Sapateiro Alô, Edivaldo! É um dos melhores aqui na Rua General Padilha Número 3 Aqui perto da CDT Ele leva o meu sapato lá para dar uma geral Aí eu estou fazendo aqui porque eu Quando eu falo que é bom, é porque é bom mesmo E tem o companheiro dele lá O Valdo Miro Trabalha com ele Trabalhou o Edivaldo e o Valdo Miro Os dois são da melhor qualidade Eu estou tendo hoje o privilégio e a satisfação de poder estar acompanhado aqui do meu neto Hugo Vem cá, Hugo Vem cá, está aqui comigo Está com o vovô o dia inteiro, não é não? Aí Show de bola Vira para cá aqui Esse é o meu neto Hugo Tenho o maior orgulho dele É nota 9 em tudo Mas de vez em quando tem uns 10, né? É Vai mais ou menos, está gostando aqui da CNT? Estou É legalzão aqui É legalzão? É Você viu tudo? Olhou tudo? Foi lá em cima onde o Gustavo fica? Sim Ah, então Então é isso aí Obrigado por estar comigo, hein? Por ser esse neto super bacana Estudioso também Valeu, hein? Pode ir Vai ficar aqui comigo? Eu tenho que encerrar o programa Não vai pedir nada, nenhum dinheiro, nada? Quer pedir alguma coisa? Posso pedir uma coisa? Pode Você pode dar para mim de presente, por favor? A capa do Fala Baixada? Está vendo aí? A capa do Fala Baixada Vou arrumar para você, deixa comigo Deixa eu terminar o programa aqui Nós arrumamos juntos Esse é o meu neto, Hugo Eu quero agradecer muito o prestígio da sua companhia, viu gente? Muito e de coração O Fala Baixada só existe Porque vocês nos prestigiam E dá essa tremenda audiência aqui no nosso Fala Baixada Um grande abraço e até sexta